Quando a gente pensa que já viu de tudo aqui na cidade de Rolim de Moura, a gente se deparou com isso que eu vou mostrar pra vocês agora. A nossa equipe de reportagem na manhã desta segunda-feira estava andando pela rua Rondônia e se deparou com esse trabalho feito pela Águas de Rolim. Nós estamos agora na rua Rondônia, esquina com a Avenida Vitória. Olha a situação, a pessoa que passar por aqui, qual é o risco de pisar nesse buraco que eles deixaram aberto? A gente não sabe nem porquê, qual o motivo que eles deixaram isso aqui. Se percebe que foi feito um trabalho em volta desse buraco aqui, dessa chave mestre, colocou um cano de cor azul. Nós vamos sair daqui e vamos tentar entrar em contato com a Águas de Rolim pra saber porquê deixou esse buraco aberto aqui no meio da rua. Um local perigoso, onde transita carro, pessoas, motocicleta e deixou assim de forma aberta, onde pode acontecer um acidente no nosso município. Olha a situação, olha a situação. Isso aqui é só o começo. Se uma pessoa cair daqui, pode acontecer o pior. Estamos agora com o Sr. José Carlos dos Santos, morador aqui, que acabou, a gente estava fazendo a matéria, ele chamou nós aqui e mostrou a situação. Sr. José, essa é a tampa que eles colocaram aqui, mas o que aconteceu com essa tampa que ela não está no local dela? Passou um carro, aí passou, bateu, virou e os dois pneus de traseiro pegou, colou na tampa, os ferros, que nem você estava daqui. Aí colou no ferro, no pneu e saiu rodando, chegou lá na frente e soltou. Essa é a tampa. A gente percebe que, igual o Sr. José, morador, falou que um serviço mal feito acabou causando prejuízo para o motorista do caminhão. A nossa equipe de reportagem saiu lá da rua Rondônia e veio até aqui a Águas de Rolim de Moura. Conversamos com a Morim, diretor técnico da Águas de Rolim. Ele falou que não estava nem sabendo do caso. Impediu para a população rolimorense, quando aconteceu assim, ligar aqui na Águas de Rolim de Moura e informar. Prontamente nos atendeu e encaminhou uma equipe para a rua Rondônia para averiguar como estava lá a situação. Depois a nossa equipe vai mostrar, nos próximos dias, hoje mesmo ou amanhã, vai mostrar como ficou lá o serviço, se realmente foi feito o trabalho ali na rua Rondônia. Tchau. Tchau.